Salve, salve família! Beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje vou trazer algo diferente pra vocês, beleza? Queria mostrar pra vocês, ó, essas duas fêmeas de tico-tico chocando, família. Uma foi um amigo meu que gravou o tico-tico normal, ou só da caminho. E a outra foi eu que gravei um tico-tico rei, família. Fêmea super top, chocando e cuidando dos seus ovinhos. Aí família, quem gosta desse vídeo, deixa que like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. E família, assiste o de hoje vídeo aí que vocês vão ver que as fêmeas são um espetáculo, família. Aqui no mato, arrancar um galho de pau pra botar no viveiro. E olha o que tá chocando aqui, ó. Uma fêmea de tico-tico rei. Cheio de bico aberto, pô. Pensa no sol quente do caramba, viu? Tá doido. Olha como a bicha tá. E eu tô bem pertinho dela, pô. Ó, ela é bem mansinha. Ó, fechou o bico, ó. Porque eu ia aproximar o celular. Vai tá foda, pô. Tá quente demais hoje, viu? Chega a bichinha ali e tá sofrendo. Maria Fita. Onde ela tá ali, ó? E ela é bem mansinha, ó. Deixa eu tirar o zoom aqui, viu? Ó. Onde ela tá ali, ó? Eu tô quase trocando ela. Voou. Olha pra onde ela correu. Não sei se tem filhote. Vou ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Já tô vendo já. Tem ovinho. Trouxe o outro aqui, ó. O chacal. Pra se mear com ela. Ela tá aqui, ó. Bem pertinho aqui da linha. Tá gravíssimo assim, ó. Que ela não saia. E olha, limpa a cama aqui, ó. Aqui tá o zovinho. Tá o zovinho ali, ó. Vai lá. Tá aí, lá. Ó, vem pra minha irmã aqui, ó. Pugou na minha mão. Que negócio. Já vi se é uma fêmea dessa? Do mato. Ó, os ovinho ali, ó. E ela é bem ali, pertinho. Eu não vi pra... Tá um palmo de distância do celular. Olha. Tá vendo, ó. Tá vendo? Ela vem, ó. Ó, gravei em cima, ó. A ver se é uma fêmea dessa, gente. Nunca vi, né, ó. É incrível. Incrível, incrível. Ó. Ali eu botei. Meu chacal ali, ó. Já tá aqui, ó. Engraçando, ó. Grava em cima, assim, ó. Ó, como em cima do ninho. Ó. E tá aqui pra arriba, ó. Ó, é. Uma fêmea dessa? Tu é doido, mano. Ué. Tá ali, ó. Cuxa pro meu ali, ó. Ó. Vê. Deixa o meu doido ali, ó. Ó. Olha lá. E eu tô na natureza aqui, ó. Não é de cativeiro, não. Não mata o solto mesmo, ó. Tá doido? Ó. Vem liga aí. Vem liga aí. Vem liga aí. Tu é doido. Eu nunca vi uma fêmea dessa, na natureza, desse jeito, não. Ó. Ó. Bom, família. Vocês viram aí, ó. Duas fêmeas top. Chocando. Aí muitos vão dizer. Ah, mas pra que esse vídeo que você postou, família? Eu quis trazer esse vídeo aí hoje pra vocês. Por quê? Quero incentivar vocês. É isso aqui, ó. Criar e preservar. Por quê, família? Se nós fizermos a nossa parte. Preservar os nossos passarinhos. Reproduzir os nossos passarinhos. E quando achar ali na natureza. Preservar o da natureza. Se é da natureza. Fica na natureza. Pronto, família. Ligeirinho, família. Vai crescer a população de passarinhos naquele lugar. Ligeirinho. Você também consegue. Ter seus passarinhos legalizados. Ou se também por acaso vocês não tem passarinho anilhado. Cara, mas reproduz. Por quê? Cada passarinho na cidade bem doméstica. É um ou dois a menos. Que o pessoal vai pegar no mato, família. Aí tem gente que diz. Ah, mas o passarinho não tem a pulseira. Cara, não importa. O importante é criar e preservar. Eu sei que se tiver pulseira. Se tiver por registrado. Top. Mas se não tiver. Cara, preserva. É a mesma coisa. A única diferença é a porcaria de uma pulseira no pé do passarinho, família. Então, temos que preservar. Vocês viram aí, ó. A família do mato, família. Top, mansinha. Chocando. As fêmeas lutando para preservar a espécie dela. Isso aqui, ó. As passarinhas que nós gostam. Já que nós gostam dessa espécie. Cara, bora preservar. Bora reproduzir. Tá aqui, ó. Minha fêmea tico-tico chocando. Lá no meu viveiro, tá minha fêmea de azulão chocando. Ou seja, família. Se eu consigo, vocês conseguem. O negócio sempre é o quê? Querer. E se evitar a desculpinha, família. Porque tem muita gente que diria, ah, mas não tem anilha, não pode reproduzir. Pode, sim. O negócio é você querer. Porque não é uma pulseira que vai dizer, ah, sua fêmea não vai criar, não. Isso aí, família. É para o negócio do Ibama. Ah, porque se o Ibama pegar sem anilha, aí a pessoa está errada, né? Porque não tem uma porcaria de uma anilha no pé. Mas se você preservar, cara, você está fazendo bem para a natureza, beleza? Valeu!